Bom dia, vida! Seja bem-vindo a mais um vídeo na qual estaremos falando de saúde através da natureza. Como de costume, sempre estamos trazendo, normalmente, uma planta medicinal que possa contribuir para a sua saúde. Essa planta aqui é uma planta muito conhecida, o nome dela é confrei, uma planta que tem vários princípios ativos. Ela é muito rica em seus componentes químicos, alcalóide, tritepenos, saponinas, taninos. É uma planta que tem uma ação antiviral, antibactericida, angifurgicida. Essa planta também tem uma ação cicatrizante, fabulosa. Assim também como ela tem uma ação antisséptica. E ela é uma planta que é usada, inclusive, na indústria farmacêutica, já em manipulados. Também na indústria de beleza. Essa planta também é uma planta que é muito usada. Na década de 80, 90, ela foi muito usada. E por causa dos seus benefícios aí, com relação, assim, à cicatrização muito rápida. Ela tem uma ação, assim, fantástica. Só que ela foi feita, o uso dela, de maneira indiscriminada. E as pessoas tomavam chás diariamente dessa planta. E depois de algum tempo, descobriam que essa planta aqui não se deve fazer uso interno. Porque essa planta, ela é tóxica. Ela tem, sim, por causa dos alcalóides, ela é tóxica. Ela provoca, sim, toxidade no fígado, nos rins, provocando doenças que podem ser irreversíveis. Desde cirrose, até mesmo a hepatite, enfim, doenças inflamatórias. Câncer também, no fígado e também nos rins. Isso aí já é comprovado pela ciência. Se você conhece essa planta, se você faz uso dela de maneira, uma vez ou outra, de repente até não causa mal. Tudo bem. Mas é uma planta que é perigoso fazer uso interno. Não se deve fazer uso interno. Por quê? Por causa dessas situações. Mas com relação ao uso externo, é uma planta excelente você ter ela plantada na sua casa. Porque ela tem uma ação de limpeza. Ela tem uma ação querolítica. Ou seja, queratolítica. Ela consegue limpar, né? E penetrar dentro das células do corpo. Se a pessoa tiver queimaduras, seja elas, né? Qual for. Se fizer uso de chás, de cataplasma, em plástico ou pomada, você consegue curar feridas. Feridas até mesmo assim difíceis de ser curadas. Pessoas que têm problemas com flebite, né? Irispela. Pode fazer chás, fazer esfriar o chá e colocar num pano, fazer cataplasma. Fazer em plásticos também. Pode ser usada também em forma de pomadas caseiras. É uma planta que ela é boa também para pessoas que têm problemas de psioríze. Fazer banhos também com essa planta vai conseguir resolver essas questões aí. Então todas as doenças de pele, queimaduras, feridas, né? Acnes, espinhas. Essa planta consegue. É que zemas. É que zemas. Então é uma planta que foi comprovado que ela tem um poder de cura, porque ela ajuda a cicatrizar muito rápido as feridas. Então é uma planta que pode ser usada aí em conjunto aí, né? Com outras terapias para poder resolver essas questões da pele. Mas voltando a enfatizar, é comprovada que não se deve fazer uso interno. Use interno. Fica bem claro aqui. Mulheres grávidas, crianças, também não se deve fazer o uso. Essa planta aqui, pessoas que têm problemas de diabetes e que têm as feridas difíceis de cicatrizar, vale a pena fazer o uso dela. Seja de forma de implásticos, seja de forma de cataplasmas ou pomadas. Vai ajudar na cicatrização. Uma planta que eu gostaria que você ficasse a par dessa planta, que você, se fizer uso dela, tome cuidado. Não use internamente. Existem tantas plantas aí que podem ser usadas que não têm toxidade ou que mesmo têm toxidade baixa. Faça uso de plantas mais seguras para fazer uso interno. Mas externamente é uma planta ótima para fazer uso. Eu conheço casos de pessoas que tiveram cirrose devido ao uso dessa planta. Esse é o vídeo que nós queremos deixar para você. Se inscreva no nosso canal, o canal Bom Dia Vida. Nos ajuda a divulgar saúde através da natureza. Dá o seu like. Se você conhece essa planta e faz uso dela, nos ajuda lá, dá as suas opiniões lá no canal Bom Dia Vida, a respeito dessa planta. Eu sei que você vai ajudar muitas pessoas também. E assim, até o próximo vídeo. Assim, Deus permitindo. Deus abençoe você, sua família. Vida longa. Se cuidem. Imunidade alta é primordial nos dias de hoje. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe você, sua família.